O inventário do Davi Miranda, do empresário Davi Miranda, vamos saber quantos carros ele teve. Foram sete. O primeiro, o Taurus, 1997, 13.985 custo, ou segundo a tabela FIP, esse é o valor. Dois, GM Vecta CD, 2002, 19.591, ele teve dois Vecta. É o terceiro carro, posso que ele teve dois, a mesma marca. Também teve duas Cherokee, Jeep Grand Cherokee Limited, 1998, 222.997, segunda tabela FIP, BMW 65 2009, 158.550 reais, sexto carro, mais caro BMW, quase 160.000, segunda tabela FIP. E por fim, o sete carro Mitsubishi Pajero, TR4 Flex 2008, 36.719, segunda tabela FIP, foi esse carro que eu vi ele na rua, dirigindo, saindo do templo da Glória de Deus para o templo da Avenida do Estado 5.000, para fazer a reunião em 2008. E veja que naquele ano, ele estava com o carro do ano, que era esse Pajero, a prova que é carro de 2008, foi exatamente na virada de 2008 para 2009, que eu fui na reunião. É isso meus caras. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.